Olá pessoal vamos a mais um vídeo olha só vou mostrar pra vocês mais ou menos né como eu fiz essa xícara aqui olha ela quebrou uma xícara de café né ela quebrou aí eu coloquei essa aqui essa aqui nasceu porque ela sempre nasce eu fiquei com dó de tirar muito achando que mas ela ficou tão lindinho tô até com dó de tirar tá eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa tá bom essa aqui também foi propósito não pessoal quebrou mesa tá pessoal eu vou mostrar pra vocês como eu fiz tá aqui eu coloquei pedrinhas aqui embaixo tá pra poder não ficar cheio de água né pra mudar aquela poça de água senão a pontinha molha também aí agora pessoal eu vou pegar aqui as plantinhas que eu vou colocar aqui pessoal não é nada que eu comprei não é tudo mudinho olha que eu fiz a própria folha olha eu tinha comprado uma dessa aí vai cair nas folhinhas eu coloco tá daí eu vou colocar aqui que como aqui tem uma abertura eu acho que vai ficar bacana aqui a parte de baixo isso aí pode tem que tomar cuidado porque ela está frágil que era só não não quero tirar raiz não eu vou tirar a própria terrinha deixa eu colar aqui e aí e aí e aí e aí agora sim pessoal saiu inteirinho olha tá vendo a raiz em cima não machuquei nada na raiz dela certo agora vou colocar pessoal aqui acho que a parte mais complicada acho que fiz burrice né mas ai não fiz mais por cima e aí eu sou muito besta mesmo acabou acabou que a bichinha sem problema pessoal porque a raiz ó completinho não morre tá sempre faço isso não morre eu não queria era aquela só três tanto né mas não foi possível e aí como aqui tem esse lado que pode cortar que vou fazer vou colocar uma pedrinha viu pessoal olha só essa parte aqui é importante eu não deixei nada que segurou bruxo mesmo vou colocar uma pedrinha que não corre risco de cortar plantinha olha sim eu sempre faço isso olha porque aí a plantinha fica aqui olha e não corre risco de quebrar tá bom essa plantinha vou pôr porque olha ela já tá nesse formato entendeu percebe só o formatinho que ela já tá aqui ela já vai sair para fora a pontinha desse é onde foi o rachandinho entendeu eu já coloco aqui ó porque aqui eu vou colocar em cima a pontinha que está para cima aqui ó tá vendo ó vai ficar assim ó olha que graça que fica e começa assim mesmo fica meio feinho parece que não vai ficar lá aquelas coisas mas fica lindo demais depois tá e elas não morrem não recuperam rapidinho rapidinho pelo menos onde eu deixo aqui tem bastante claridade daí não tem nada de sol olha que lindo fica uma graça ela vai sair um pouquinho para fora ainda vou deixar assim por enquanto ela precisa de estrutura para se prender aqui eu vou colocar por cima aqui eu acho que eu vou colocar essa aqui que também é uma multinha muito antiga e ela você vê ela tá meio pequenininha pessoal vai ficar grande vai ficar lindinho lindinho vai ficar grandinho né vai ficar muito grande também até porque eu já tenho essa daí grande aí olha esse aqui foi o caquinho que quebrou dele ó essa partinha que quebrou vou colocar bem aqui peraí que não pode cortar raiz de forma alguma vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó tá certo vai ficar aqui pra cá ele segura do ladinho vai ficar um charme aqui ó pronto agora vamos lá a esse aqui pessoal vou abrir aqui vou dar uma olhadinha pra ele e aí e aí e aí vai sair até pensar que não tá com a raiz tão profunda vai ser mas espera aí então porque eu quero pôr mais terrinha aqui eu quero que ela fique bem em cima não quero que fique aqui embaixo né a outra vai ficar embaixo mas essa aqui vai ficar bem em cima eu só faço tudo meio pelas coxas aí fica difícil né mas fica ótimo fica difícil na hora de fazer porém o resultado é bacana aqui ó o 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 Só quando a terra tá com, eu vejo que tem uns bichinhos branquinhos, às vezes tem uns bichinhos brancos estranhos, esquisitinhos, daí eu não uso, mas quando não, eu uso tudo, não dá nada não. Aqui, ó, aqui, né? Quero que eu judei tanto dela. E agora, pessoal, eu venho, coloco. Esse também, ó, aqui. Sujeira faz mesmo, tá, pessoal? Isso aí é de prática, que mexe com planta, até sabe que não tem como mexer com planta, com terra e não fazer sujeira. Isso aqui é um pouco de exagero, né? Mas tá certo. O importante é que dá certo. Esse aqui vai ficar bem pequeno. Por enquanto, ela tiver maiorzinha, eu faço outro vídeo pra vocês verem. Ela vai ficar pequenininha, porque é tudo mudinho isso aqui, né? Depois vai crescendo, vai ficar uma graça. O interessante é isso, você vai vendo a evolução, a mudança da planta. É isso que é apaixonante. Peraí que eu vou dar uma lavadinha só na plantinha e já volto. Voltei, pessoal. Só que agora, olha, aí eu peguei, pessoal, mais uma mudinha aqui de uma colar de pérola, que eu vou colocar aqui também, tá? Pra dar uma diferenciada aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Esse colar de pérola, a pessoa nem enterra, faço só isso aqui. Eu coloco ela, arrumo esses ganchinhos aqui. Isso aqui é de... Aquele espreendedorzinho que vem em saquinho de alimento, das coisas assim, que a gente compra do pão. Ó, coloco. Dou uma apertadinha assim, ó. Que ela mesma já vai se enraizando, tá bom? Não precisa jogar terra, fazer buraco, nada disso. Pelo menos não comigo aqui, já tem uns bichinhos aqui. Mas eu tiro. Aqui, ó. Desse pontinho aqui, onde vai da raiz, a gente encaixa ele aqui na terra. Olha aqui, tem uns... Aquele mesmo, mas ele sozinho já. Vou colocar aqui também, pra não... Qual é o risco de estufar, sabe? Tá, machucado? Isso aqui, ó. Pronto. Ficou bacaninho aqui. Ó, pessoal, por enquanto está assim, olha. Tá, ó. Agora vou colocar as pedrinhas. Olha. Por enquanto está assim. Ó. Agora vou colocar as pedrinhas. Esse aqui já tá com poeirinha. Aqui ele tá nas fins, finzinhas do saquinho, aí fica aquela terrinha branca dela mesma. Por aqui, aqui. Acho que eu vou ter que pegar dessa... Aqui tem mais menorzinha, olha. Aqui, olha. Depois que ela estiver bem firminha, crescidinha já, eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, fica muito bonito, pessoal. Assim, olhando, às vezes, parece que vai... Vai lá, aquelas coisas, mas é assim. Fica lindo demais. Ondo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, bora aqui mais uma. Então pessoal, isso ficou assim, vou deixar assim, conforme você vai girando, você vai vendo as necessidades, aqui precisa de mais uma. Pronto, aí ficou assim, por enquanto vou deixar assim, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no meu canal, tá bom? Por enquanto pessoal, vou ficando por aqui, vou deixar desse jeito, assim ó, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Depois que a ativa maiorzinha, vou mostrar para vocês como ficou, ela foi de grandinha, tá bom pessoal? Para fechar com chave de ouro pessoal, vou mostrar para vocês aqui aonde ela vai ficar, tá bom? Lugarzinho limpinho. E aqui, tá, tem bastante qualidade, quase não bate sol, ou bate um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. Então, para ela é ótimo, tá legal pessoal? Pronto. Parece que tá tão frio pessoal, minha mão tá super ressecada, mas é que tá um frio de matar aqui. Tá bom?